E não, eu costumo limitar meu IP. Boa noite, pessoal. Só que tá chegando aí. Boa tarde, bom dia, seja lá onde você estiver. Olá, olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos ao vivo para todo mundo. Eu aqui de Portugal, eu sou um dos Estados Unidos. Aqui em Portugal são 23 horas. Os Estados Unidos são 18 horas, 6 horas da tarde. E hoje a gente vai fazer nosso primeiro aqui bate-papo abestado com o André Suman. O André que é Agile Coach, André? Ah, pode ser o nome que você der. Para quem ajuda os times aí a entregarem mais valor em menor espaço de tempo. E aí, bom, para quem não sabe, o Tiririca aqui é o perfil. Eu criei o perfil que era para aprender agilidade, né? Eu não sou Agile Coach, eu sou um QA. E eu comecei a aprender agilidade com... Quando eu ainda estava no Brasil, na última empresa que eu trabalhei lá. E aí eu comecei a meio que criei o perfil como se fosse uma agendinha, né? Como que chama, o diário, né? Naqueles que menina escreve. Eu comecei a criar tudo que eu não podia fazer de errado. Eu fui criando aqui no perfil e comecei a postar. Era só para os colegas da empresa e começaram a compartilhar, compartilhar. E hoje a gente já tem mais de 8 mil seguidores aí no Instagram. E, cara, André, de alguns posts aí, você acompanha o perfil, você falou. Tem algum post assim que se identificou com você? Alguma situação que você já viveu, cara? Acho que todas, né? Com certeza a inspiração é o mundo real, né? Então a gente vê ali, é sempre muito divertido. E acho que é uma oportunidade até da gente refletir a respeito de alguns posts ali para ver se a gente realmente está indo no caminho ou se a gente só está inventando moda e não resolve nada dos problemas que o mundo real traz para a gente aí. E olha que tem mais de mil posts lá já, hein, cara? A gente está perto de completar dois anos aí de perfil. E, cara, tem alguma situação que você tenha vivido aí que foi algo, assim, surreal ou algum pedido pastel ou alguma coisa assim que dá para virar meme e que aí a gente possa criar. Não precisa falar o nome da empresa nem dos colegas. Assim, tem uma situação que eu acho que foi muito bacana o que resultou dessa situação que foi um pouco delicada. que teve uma vez uma empresa, tinha um grande projeto milhares de horas estimadas para aquele projeto e aí um time formado para cumprir essas horas e aquela conta besta, né? De assim, ah, estimar o projeto em X mil horas a gente tem tantas pessoas se dividir o número de horas pelo número de pessoas não vai dar no prazo. E aí o que a gente faz? E, assim, eu não participei de nada da concepção da estimativa, da venda e me levaram para dentro de uma sala e me mostraram os números e falaram cara, ajuda a gente a fazer encaixar. Ajuda a gente a se virar. É, e aí acabou sendo uma oportunidade ali naquele momento de falar assim, bom, já está fechado já tem que fazer e já tem uma data, não é? Então vamos começar a fazer vamos medindo, vamos experimentando vamos vendo como que a gente está entregando e aí, depois ali de algumas semanas a gente vai conseguir ter uma ideia de como que a coisa está rolando. E aí foi um grande case de implementação Kanban aí que eu tive, é onde eu aprendi bastante e realmente o projeto foi entregue mas nada do que estava lá da estimativa e tal nem adiantava levar muito em consideração, né? Surgiu até módulo novo no meio da entrega mas a gente foi ágil, né? ali na... Na medida do possível A gente foi ágil, né? De responder a mudança aceitar que mudanças são bem-vindas para resolver o problema do cliente e aí rolou mas dentro da sala você se sente sei lá, tem que fazer uma mágica, né? Ou faz uma bobagemzinha lá uma continha besta para o número encaixar e todo mundo sair da sala achando que vai ser daquele jeito mas a gente vai, né? E você sempre trabalhou com Kanban ou você também já trabalhou com Scrum? Os frameworks aí? Eu comecei a trabalhar com agilidade em 2011 eu vim do desenvolvimento então eu desde... na verdade eu aprendi a programar na faculdade e aí saí da faculdade em 2006 estágio, comecei desenvolvimento até me tornar arquiteto que era bem focado em código e aí essa empresa que eu trabalhava esse contexto que eu estava começou com Scrum em 2011 então eu comecei ali a entender no Scrum ainda como um membro do time aí achei sentido naquilo achei legal comecei a estudar um pouco mais me tornei Scrum Master e aí depois rodando o Scrum queria aprender outras práticas outras coisas para compor ali o repertório das necessidades que o mundo real trazia, né? e aí fui conhecer Kanban e aí já estamos aí há quase 10 anos nesse mundo aí da agilidade e acabei me especializando mais em Kanban nos últimos tempos me tornei trainer e tal e usado Kanban para resolver muitos problemas inclusive junto com o Scrum, né? Às vezes o pessoal confunde um pouco de ah, Kanban ou Scrum, tal não tem nada a ver Kanban é método o Scrum é framework o Kanban cola no Scrum e vamos embora Bacana e há quanto tempo você está mexendo com Kanban? Já faz uns 4, 5 anos acho que uns 5 anos ali que é quando comecei mesmo a entender fiz o treinamento com a MP1 e aí segui com o Kanban Bacana Da hora e tem alguma tem alguma coisa que que você queira saber aí do perfil alguma coisa minha vamos vamos ir jogando as perguntas aí acho que a gente pode aproveitar como eu estou nos Estados Unidos e você está está em Portugal, né? e acho que a grande audiência aí do Tiririca é no Brasil 99% Se você puder contar um pouco como é o mercado aí em Portugal como você vê aí como você foi parar aí depois a gente faz um mata curiosidade do pessoal tanto de conhecer o mercado de Portugal quanto dos Estados Unidos acho que vai ser legal Bacana Bom, cara aqui no aqui em Portugal a área de TI é bastante movimentada bastante aquecida assim como no Brasil, né? Eu acho que Portugal está indo buscar uma galera do Brasil o Brasil sempre foi aquecido de TI apesar de ter vários colegas desempregados eu nunca sofri um desemprego no Brasil sempre que acabava um projeto logo que já estava alocado em outro e aqui em Portugal a demanda é muito grande Portugal é um país menor do que o Estado de São Paulo talvez seja um pouco maior que a grande São Paulo então é bem pequeno só que ele está conectado a todos os países ao redor aqui da Europa então Portugal digamos que é meio que a Índia da tecnologia aqui na Europa então tipo todas as empresas de tecnologia Alemanha França tem escritórios montados aqui em Portugal porque Portugal é o menor custo dentro da Europa então é mais fácil contratar ter um escritório aqui trabalhando para eles lá fora e ter um custo mais acessível e também tem influência de muitos brasileiros aqui em Portugal então assim como o pessoal que vai para a Irlanda fala que em toda esquina tem um brasileiro aqui em Portugal você acha brasileiro a cada meio metro então tem bastante vaga cara agilidade aqui em Portugal é uma coisa ainda que é engrenando é algo que eu saí do Brasil achando nossa Europa deve ser animal deve ser deve ser muito louco no Brasil cara a gente é muito mais evoluído na questão do ágil eu acho que até para os Estados Unidos não sei em relação aos Estados Unidos mas já vi pessoas de outros países também falando que nossa o Brasil a gente é muito mais à frente a gente é muito mais flexível a gente tem muito mais conhecimento de várias ferramentas a gente não é muito especializado numa única mas a gente conhece várias e aqui na Europa eles são mais focados em uma única ferramenta um cara que é .NET é .NET e só faz .NET um cara que é Node é Node e só faz Node Java Java não tem assim já codei em Java já codei em .NET e faço o que aparecer e aí eu pego e me viro porque o importante é você saber a lógica de programação o resto é sintaxe de código e tal e você sai escrevendo então aqui eles são bem mais especialistas e eles também a gente às vezes vem com soluções ágeis e eles não vêm assim com opa peraí você está louco coisa do tipo então você tem que ter muita paciência e ir ganhando espaço dentro do time e mostrando que você tem razão em alguma coisa e mexendo uma coisa ou outra para ir ganhando confiança do time e eles começarem a aceitar você porque querendo ou não você é um estranho você é de outro país você é de outra cultura você está vindo com um raciocínio diferente do que do habitual aqui então é engraçado graças a Deus eu estou num time hoje que dos sete quatro são brasileiros então então é muito mais fácil isso mas no contexto geral nós somos acho que em 12 contra 37 só da minha equipe assim da área de negócio que eu estou então cara vou fazer dois anos em fevereiro agora do ano que vem e estou tranquilo está bacana aqui está bem legal a família se adaptou bem muito por conta do idioma também apesar de todo mundo acha que vir para Portugal fala português mas aqui o inglês é muito forte até na padaria você vai em qualquer lugar aqui o cardápio em inglês é tudo em inglês eu brinco que não menosprezando a função mas até o lixeiro fala inglês aqui qualquer pessoa fala inglês é engraçado é até eu te perguntar porque você comentou que como o pessoal terceiriza vamos dizer assim muito para Portugal é Alemanha e tal então todo mundo se comunica em inglês sim por conta disso que Portugal eu acho que é o primeiro país do mundo a falar o inglês não falar fluente mas falar melhor o inglês do que os países que já são nativos do inglês então por conta dessa questão de precisar comunicar com os países da Europa o inglês aqui é a segunda língua disparado e você sai da escola falando inglês não sai que nem no Brasil falando o verbo to be aqui você sai realmente falando inglês como idioma a maioria dos portugueses aqui fala inglês sem nunca ter ido numa escola de inglês saiu do secundário do primário secundário já falando e é bem curioso isso porque eu estou ralando aqui com o inglês que eu vim para cá cruzão no inglês mas estou ralando aqui para correr atrás e conseguir me engajar mais mas é bacana isso aí bacana bom aqui nos Estados Unidos a sensação que eu tenho é exatamente como você comentou que o brasileiro aonde ele chegar ele vai ser recebido e vai conseguir ensinar alguém vai conseguir mostrar cases e vai conseguir trazer experiências que acho que sim o Brasil está na dianteira da agilidade muita coisa ser compartilhada o brasileiro que tem inglês que quer tentar uma oportunidade fora ou que quer escrever post ou compartilhar de alguma forma conhecimento em inglês eu tenho certeza que vai ter público porque realmente o brasileiro tem bastante a ensinar eu pego para mim está até meio fácil agora porque eu pego palestras coisas que eu fazia no Brasil dois, três anos atrás às vezes quatro anos atrás eu pego alguma coisa e tem um meetup sugiro o pessoal pede eu repito a mesma coisa só que falando em inglês o conteúdo que eu já falei no Brasil quatro anos atrás e parece que é meio inovador ninguém nunca falou isso coisa bem simples o último o meetup do Agile Princeton a universidade de Princeton é onde estudou o Einstein foi professor a universidade existe desde mil setecentos e tanto e aí tem um meetup lá de agilidade eu fiquei meio assim o Einstein deu aula aqui a universidade uma das melhores dos Estados Unidos eu acho chamado para falar mas capaz de eu falar aqui vamos falar o que esse brasileiro está falando coisa do século passado e não cara eu falei a hora que eu falei Upstream Kanban todo mundo falou assim nossa o que é Upstream Kanban e tal e aí eu expliquei coisa que no Brasil qualquer pessoa que está envolvida com agilidade já começa a ter uma noção eu acho que aqui o mercado americano ele compra muito coisas prontas acho que são grandes empresas funcionárias e eles gostam de ter aquela coisa encaixotada é por isso que o safe fez um sucesso enorme aqui só que o safe é enorme pesado grande mas você consegue vender como uma coisa encaixotada e aí é aquela que eles deu os acudos para você conseguir pôr aquilo no mundo real rodando como tem que ser e tem muitas dificuldades mas eu percebo que aqui eles gostam muito desse formato quero comprar a sua transformação não é muito como a gente no Brasil foi aprendendo evolução aquela empresa que eu comentei que eu comecei lá em 2011 ela começou em 2011 e está aprendendo até hoje e sempre melhorando evoluindo é lógico que agora está melhor do que antes mas o mercado aqui eu acho que parece que ele é um pouco ansioso e eles querem comprar uma coisa pronta de instalar é bacana uma coisa que você comentou aí que também aqui é muito fraco é a questão do compartilhamento eles têm todo mundo aqui é muito capaz os portugueses os caras são muito inteligentes eles sentam para discutir alguma coisa os caras são muito inteligentes só que não é cultural deles fazerem meetup compartilharem fazer um chapter de dev vamos lá aprendi um framework novo vou lá ensinar isso não é muito comum aqui eu acho que aí também não deve ser e a gente no Brasil tem essa cultura de ter um meetup agora em cada esquina também e a gente evolui muito nessa questão nos meetups nesses eventinhos online que a gente faz com frequência e aqui não é tão frequente aqui quando tem um meetup você vai 90% é brasileiro que está participando nos poucos que tem e 90% é brasileiro é bem legal legal mandar um abraço para o Tiago Jesus Jesus mandando uma mensagem para nós hoje trabalhou comigo lá no Santander um abraço aí Jesus o Tiago é um dos fãs meu número um no facebook lá do do Tiririca não tem não tem um post lá que ele não comenta ele devia devia ser o Tiago devia ser participante junto com a gente aqui para criar meme porque meu ele cria uma resposta para o meme que geraria outro meme cara não conhece mas ele é ele é foda também na criação lá gente finíssima às vezes a gente estava trabalhando lá comentava com ele e tinha alguns questionários aquelas coisas de avaliação de maturidade para ser respondida e tal e aí ele sempre falava assim olha eu vou colocar aqui o que é o que é de verdade para você me ajudar a melhorar e não o que querem que eu coloque tá e aí você me cara super correto foi muito legal trabalhar com ele bacana cara tem alguma experiência diferente que você tenha vivido aí nos Estados Unidos diferente dessa questão de pedidos que a gente está acostumado aqui por exemplo no Brasil aqui em Portugal a gente também tem essas questões de prazo como que é aí nos Estados Unidos acho que é igual para todo mundo é igual para todo mundo questão de prazo quando ficar pronto eu acho que ainda tem aquilo que eu vejo uma facilidade com relação a vínculos empregatícios essas coisas aqui é muito mais fácil de está trabalhando daqui a pouco não está mais daqui a pouco contrata outro então existe muita flexibilidade mas o que é muito diferente aqui são as relações pessoais em ambiente de trabalho mesmo então tem tem alguma algumas coisas que muito que a minha esposa também conversa comigo ela é química ela trabalha numa empresa aqui mas por exemplo entrevista aqui você não pergunta para a pessoa a idade da pessoa se é casado ou não essas coisas já vem falando assim coisas que você não deve perguntar eu não sei nem se não pode por questão da lei ou que por conta da forma que eles trabalham que as relações pessoais mesmo outra coisa que assusta um pouco para nós que é brasileiro conversa tem alguma intimidade um com o outro para mim seria normal se uma pessoa do time avisa André não vou trabalhar hoje eu não estou me sentindo bem acho que eu vou no médico e enfim depois de tarde eu te dou um toque numa reunião ali com o time se eu estiver na daily eu falei pessoal fulano não se sentiu bem não está trabalhando hoje vamos organizar aqui as tarefas e aqui para o americano isso não cai bem sabe assim a pessoa não veio trabalhar hoje ponto agora por que ela não veio não é problema de ninguém você também não tem que falar nada entendeu essas situações que a gente vai se acostumando aqui e outra coisa é que aqui o povo adora papel imprimir é com eles mesmo então assim papel carta chega coisa pelo correio conta pelo correio para pagar você vem a conta vem um envelope dentro você pega a conta preenche um cheque põe no envelope que veio dentro fecha e devolve no correio faz o reverso para pagar a conta eu acho bizarro como eles usam correio e papel não me assustaria não me assustaria se numa daily meeting cada um chegasse impresso o que fez para falar ou entregasse para o gerente as coisas que eu fiz hoje são essas entrega um papel porque eles adoram papel aqui e a gente tem mais essa consciência ambiental acho eu mesmo eu me sinto incomodado em imprimir as coisas eu só imprimi eu também e aqui eles imprimem para qualquer coisa apertou o botão saiu o papel usou jogou no lixo e pronto aqui também tem essa cultura inclusive hoje chegaram cinco envelopes aqui e eu já pedi para não para não receber em papel para receber só em e-mail mas vem o papel cara mudando um pouco de assunto voltando mais para a agilidade você tem um treinamento o TKP para quem que é indicado esse treinamento quem quem quer fazer um treinamento voltado para a Kanban o que deve esperar de cada módulo que o Kanban não sei se é chamado de módulo mas tem o TKP o KMP 1 e 2 não sei se tem outros além desses mas esses são os três mais falados para quem que é recomendado esse treinamento o que que é o que que é ensinado nesse treinamento como que funciona fala aí para nós então assim a Kanban University é a entidade de Kanban mais respeitada a principal entidade de Kanban no mundo que é inclusive onde participa o David Anderson que é o pioneiro do método camarada que criou tudo que começou na Microsoft lá em 2004 2005 mais ou menos então assim a Kanban University é essa entidade reconhecida como a principal entidade de Kanban no mundo e aí a gente tem as designações a gente não chama muito de certificação mas o mercado acabou chamando isso de certificação então a gente adotou certificação porque é uma coisa que todo mundo conhece e sabe mas não é exatamente se você for entender como a Kanban University coloca uma certificação uma designação mas vamos lá o TKP seria o mais o curso mais inicial é um curso de oito horas então normalmente no modelo presencial o pessoal faz um dia no modelo remoto tem instrutores que fazem um dia eu não faço eu prefiro fazer em três dias separados para ensino remoto é um pouco diferente então eu faço em três noites ali e aí o que é ensinado no TKP que é o Team Kanban Practitioner ele é indicado para quem vai trabalhar com Kanban no contexto de time mesmo então eu tenho um time e a gente vai trabalhar com Kanban lá então qualquer perfil que vá trabalhar com Kanban dentro de um time Kanban eu acho interessante fazer é um treinamento que já te dá a certificação então feito esse treinamento de TKP você já se torna um profissional TKP e aí o pessoal fala ah mas é uma coisa iniciante e tal para quem que indico indico para quem conhece pouco ou não conhece nada de Kanban e quando eu falo conhece pouco é se você acha que Kanban é um quadro de pôr na parede e pregar post-it você conhece pouco então no TKP você vai aprender classes de serviço vai entender as seis práticas do Kanban o benefício de limitar o IP gestão visual métricas básicas eu ensino ali a ler um CFD entender o que é lead time então o TKP é para quem está começando e é bom que ele já te dá uma certificação que é a certificação TKP o KMP1 e o KMP2 aí eles não existe um pré-requisito que você faça o TKP mas se você conhece pouco ou nada você vai aproveitar muito mais o TKP para depois partir para o KMP1 e o KMP2 então o KMP1 e o KMP2 eu já indico para alguém que tem esse papel de conduzir a transformação na companhia alguém que quer trabalhar com Kanban quer ajudar times dentro da companhia a trabalhar com Kanban e vamos colocar assim para agilistas que já experimentaram Kanban e já conhecem as práticas e já sabem alguma coisa então no KMP1 são 16 horas de treinamento e você vai aprender fazer o design de um sistema Kanban então entender um sistema Kanban fazer a gestão do fluxo e conduzir times na nossa empresa desenhar esse modelo de serviços rodar o estético para iniciar com Kanban e aí no KMP2 é mais o Kanban escalado então a gente já começa a falar de um ecossistema de serviços de como como N times trabalhando com Kanban se relacionam também a Kanban University não obriga que você faça o KMP1 antes do 2 mas é assim eu recomendo fortemente e eu não gostaria de ter um aluno no KMP2 que não tenha feito o KMP1 porque eu acho que perde um pouco é uma evolução né então aí o KMP1 e o KMP2 os dois são cursos de 16 horas cada um então um total de 32 horas e uma coisa que o pessoal confunde é não existe certificação KMP1 certificação KMP2 existe curso KMP1 curso KMP2 e aí se você faz os dois você se torna um KMP ah bacana eu também tinha essa impressão de que haviam duas certificações KMP1 e KMP2 nota que o KMP1 e o KMP2 como eles são o dobro de tempo né são dois dias cada um então obviamente é o dobro do preço também se você sabe pouco ou está começando o KMP o TKP seria excelente porque você primeiro que você economiza você faz uma formação de oito horas e você já tem condições no dia no dia seguinte num contexto de time a trabalhar com KMP1 então um Scrum Master que não conhece KMP1 um agilista que não conhece KMP1 que só ouviu falar que conhece pouco ou quer entender o método desde o começo ou pessoas que trabalham na área de marketing jurídico recursos humanos outras áreas da companhia que acreditam que KMP1 pode trazer um benefício ali pra elas que eu tenho certeza que pode trazer essa visão de time então eu recomendaria começar com o TKP vai gastar menos vai ser mais rápido e já vai te dar uma certificação bacana cara qual que é o contexto que você mais assim estranho que você já viu um método ágil rodando cara contexto estranho é tipo um segmento vai tipo uma farmácia que agora a moda age no RH já vi contabilidade também qual foi o segmento de negócio mais estranho que você já viu ou que você treinou pessoas dentro desse contexto que eu trabalhei ativamente foi na área de recrutamento e seleção dentro do RH então o RH agora o pessoal fala área de desenvolvimento humano o pessoal não gosta mais de recursos humanos então dentro de uma área de desenvolvimento humano só na parte de recrutamento e seleção eu trabalhei com ágil eu fiquei seis meses sentado lá junto no RH tem até o case no YouTube o pessoal encontra práticas ágeis no recrutamento e seleção eu fiz a palestra no TDC junto com a Tati do RH que era uma das analistas do RH que trabalhou junto comigo acho que foi um dos primeiros cases de RH ágil no Brasil e depois virou um monte de gente já tem curso então a gente meio que desbravou a mata ali no começo e tem a galera agora usando uma vida pessoal não conceitos de agilidade mas por exemplo eu casei com um trelo eu mudei para os Estados Unidos usando o Kanban limitando o IP convencendo a minha esposa que se ela quisesse decidir um monte de coisa do casamento ao mesmo tempo porque ela não ia decidir nada então estava difícil limitar o IP dela ali mas eu consegui então vejo muita gente usando na vida pessoal e de cases que eu conheço tem cases na área jurídica que são interessantes qualquer trabalho vamos dizer assim trabalho do conhecimento que a gente chama eu acho que a agilidade dentro das empresas aconteceu isso de ser uma coisa da TI que começou na TI e aí a gente começou a pôr o pezinho para fora e começar a ajudar outras áreas da companhia eu tenho um cliente meu aqui que me pediu material sobre o treinamento PKP explicações uma proposta comercial para treinar uma área de RH entendeu então quer dizer eles estão percebendo e mais do que isso eles estão isso a parte que agora é boa para o Kanban em si eles estão percebendo que Kanban não é só desenhar um quadro e pôr os papeizinhos lá o pessoal está entendendo que Kanban é muito mais que isso e colocar um quadro e pregar papelzinho é simplesmente uma gestão visual é um bom começo é um bom começo mas o Kanban tem muito mais a oferecer então eu acho que agora o pessoal ainda está conhecendo o que Kanban tem muito mais a oferecer vai buscar mais conhecimento ainda então estou achando bem legal esses movimentos que estão acontecendo no mercado é bacana você acha que essa questão ágil é uma coisa que ainda vai perdurar por muito tempo ou essa questão de cultura vai ser coisa de mais sei lá 10 anos essa mudança cultural e depois isso tende a ser fazer parte do dia a dia das pessoas o que você acha desses pontos assim eu acho que a gente ainda é visto como alternativa a agilidade ainda é uma alternativa ao modelo tradicional na TI nem tanto mais porque a gente já vê os grandes players grandes bancos grandes seguradoras todo mundo indo pra ágil aos trancos e barrancos em alguns casos e tal mas ainda indo pra ágil mas se a gente for falar de indústria de outros segmentos esse pessoal está começando a descobrir agora que quando são outros segmentos dentro da mesma empresa é mais fácil então tem a TI da empresa mas aí tem um agilista ali um ideal coach ele começa a ajudar o RH começa a ajudar o marketing a coisa acontece agora tem grandes empresas gigantes onde a TI não conseguiu permear ali levar essa transformação e aí são segmentos de mercado totalmente novos que podem virar a usar práticas e conceitos aí da agilidade e o que eu vejo muito é infelizmente o mercado não está preparado muitas pessoas não estão preparadas para conduzir essa mudança se a gente for pensar e isso é um problema vamos lá um desenvolvedor eu contrato um desenvolvedor para trabalhar com .NET mas se ele não sabe .NET no segundo dia eu já entendi que ele não sabe que ele me enganou aí contrata um QA uma pessoa lá para testes para fazer automação e tal se é Selenium não sei o que enfim estou chutando aqui algumas coisas no segundo dia se a pessoa não conseguiu fazer nada está claro que também ela deu um somebody love ali enfim não é a pessoa que a gente precisava mas eu tenho visto que um desenvolvedor engana por pouco tempo um QA engana por pouco tempo um engenheiro engana por pouco tempo agora tem a GeoCoach que engana por muito tempo sabe dá para dá para você ficar naquela conversinha de transformação é difícil não sei o que não entrega nada e vai empurrando com a barriga então eu acho que infelizmente quem não está preparado para assumir essa posição às vezes assume e consegue enganar por algum tempo o que está acontecendo ali e está um pouco perdido então aí é que eu vejo que eu falo poxa aí vai ter mais trabalho ainda porque além de pegar o esquema para transformar ainda tem que tirar toda aquela má impressão que ficou em alguns casos de que hoje é uma realidade no mercado tem muitas empresas que você começa a falar de agilidade é melhor não usar essa palavra porque já começa assim isso aí veio aqui o cara aqui para tentar falar esse negócio de ágil tal não entregou nada colou um monte de papelzinho colorido então infelizmente as pessoas buscam atalhos e eu acho que o papel de agile coach é um papel baseado em experiência eu vou aprendendo todo dia e é isso que me credencia a conseguir usar as ferramentas como agilidade do que a gente chama de agilidade para fazer as transformações agora dificilmente você vai lá faz um curso e beleza agora eu sou agile coach vamos transformar aqui esses são certos atalhos que acho que não rola não é legal bacana a galera está falando aqui no instagram entrega vai estou com a minha tela quebrada aqui o o suma lê aí eu não estou conseguindo join lá embaixo lá tem entrega vale ou não achou a veia não sei se é vale eu não consigo ver os comentários comenta aí comenta aí marcos coto comenta aí no migra aí para o youtube nossos links estão aí na bio do instagram no youtube ou no facebook que aqui eu estou com a minha tela quebrada não estou conseguindo ler cara bom é em relação ao seu curso você tem uma agenda próxima agora para fazer esse treinamento tkp como que funciona entra no seu site no seu instagram como que faz isso meu site é andressumã.com legal obrigado meu site é andressumã.com a próxima formação tkp ela é em outubro e tem o desconto até sexta-feira agora que é dia 25 de setembro certo então até dia 25 até sexta está com desconto e aí você entra no site andressumã.com tem um linkzinho lá um botãozinho para pagar pagou pois o cartão lá está pago está escrito e aí você vai aprender as seis práticas do Kanban o treinamento a gente roda simulações são três noites das sete às nove e quarenta então quem quiser conhecer um pouco mais de Kanban quem acha que Kanban é o quadro ou quem ainda não sabe o que é um CFD classe de serviço limite de WIP se alguma dessas coisas que eu falei você não sabe é um treinamento bem indicado para a galera que quer começar com o Kanban e o meu compromisso é que as turmas são sempre pequenas então eu atendo as pessoas individualmente é que saindo do treinamento no próximo dia seguinte já dá para começar a rodar e o Kanban como ele é um método evolucionário você começa do que você tem então não precisa nem pedir permissão para ninguém chega lá na firme e começa a fazer e eu tenho certeza que com essa abordagem evolucionária vocês vão conseguindo melhorar show Kleber Kleber Lourenço eu acho que a minha tela está quebrada está perguntando quanto custa o curso o curso no Brasil ele custa R$ 1.300 a minha empresa é aqui nos Estados Unidos então até obrigado pela pergunta eu não cobro o valor do curso nos Estados Unidos porque a Kanban University ela tem um preço considerando a economia do país então o curso lá no Brasil R$ 1.300 esse valor convertido para dólar vai dar uns 200 e tantos dólares mais ou menos então o meu curso é R$ 210 para os brasileiros para o curso do Brasil é só uma questão mesmo de pagamento que como a empresa é aqui nos Estados Unidos então eu gera a fatura em dólar para não passar o dinheiro para o Brasil coisas enfim para atuar tudo bonitinho aí dentro da lei eu não consegui uma alternativa ainda para o brasileiro me pagar em real na verdade eu consegui mas existe uma grande sacanagem dos grandes bancos que é eles não autorizam que o Paypal faça a conversão do real para dólar eles querem fazer a conversão na taxa deles então muitos cartões e a maioria dos grandes bancos bloqueiam esse pagamento se eu gerar a fatura em real então assim é mais para o pessoal não pensar assim poxa mas o curso do Suman é em dólar eu vou esperar o dólar baixar para fazer na verdade não é uma conversão simples o que você está pagando em dólar é o preço realista o preço no Brasil o preço praticado no Brasil e se esse dólar passar dois reais quem sabe o preço do curso vai mudar porque a Cambon University reajusta ao redor do mundo esse mesmo curso aqui nos Estados Unidos ele custa mais de 600 dólares na Índia ele tem outro valor na Austrália ele tem outro valor então é uma oportunidade legal que a Cambon University te dá para esses cursos mais iniciais de você considerar a economia e o poder de compra no país para ser justo enfim para as pessoas poderem fazer só que esse lado é quem faz o curso de instrutor porque daí eu paguei o preço cheio aqui em Portugal custa 680 se eu não me engano euros é bem diferente o valor vale a pena para quem está no Brasil ou para quem está fora fazer o curso no Brasil já que é online tem mais perguntas aqui o Gustavo está falando aqui que agilista não precisa resolver problema não é só manter o time feliz é só levar a bala para o time tiririca é assim levar a bala para o time e paçoca paçoca aqui em Portugal fora do Brasil é sucesso todo mundo ama paçoquita só que custa caro até um problema para nós que trabalhamos como agile coach porque tem essas coisas que o pessoal vai criando o próprio coach hoje é motivo de piada vídeos de coach são várias contas de coach e o termo agile coach ele surgiu lá atrás e foi adotado pelo mercado muito antes dessa banalização do termo coach então a gente sofre porque o nosso nome não é um nome legal a imagem que o pessoal tem às vezes o agilista é aquele que só enfim precisa ter caneta colorida e enfim cabe a nós mudar isso aí né é com ações né eu ia falar uma coisa que eu esqueci cara mas você estava falando do ah eu ia falar que eu fiz formação em coaching né e cara para mim a formação em coaching foi tão bacana assim que que eu acho que deveria fazer parte da da educação sabe tipo na escola né o que é ensinado no coaching várias várias questões não vou lembrar agora de cabeça um ponto para falar mas tem várias abordagens né como falar com as pessoas como ler as pessoas entender as reações essas coisas e que isso deveria na escola né a gente evitaria muito o atrito que hoje a gente tem se a gente tivesse um pouco de conhecimento do que é entregue numa formação de coaching né eu não tenho dúvida que o coach que tem a formação de coach profissional incorpora uma série de ferramentas no seu repertório aí para trabalhar eu não tenho eu não sou um coach profissional mas eu tenho certeza que que agrega muito né sim eu fiz a formação porque eu queria ser um QA coach né eu falei pô eu quero ajudar as pessoas eu estava vivendo um momento que eu estava falando com muitos alunos né e eu sentia dificuldade nas pessoas de tipo ah não consigo programar não sei fazer uma automação de teste e tal e eu falava cara essas pessoas conseguem porque eu também tinha essa sensação de que eu não conseguia que eu era incapaz e etc só que foi devido a necessidade emprego exigência eu fui 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 e consegui então eu sei que o que essas pessoas estão pensando hoje não é uma realidade porque eu passei por isso né então quando eu busquei essa formação era para ajudar essas pessoas e aí quando eu comecei a fazer a formação eu falei cara isso aqui é Scrum é modelo é comunicação né são várias abordagens né e aí depois que você vai ligando as coisas você vai entendendo vai lendo o livro tal você vê que isso aí vem lá de trás várias coisas entra psicologia entra tanta informação mas é uma formação infelizmente é cara né uma formação aí de uns seis paus né seis mil reais mas é que vale muito a pena cara mesmo que você não vá ser coach mesmo que você não vá ser se você quer ser um líder né eu acho que para líderes é muito interessante essa formação porque muda toda a sua forma de pensar e de falar com as pessoas né de como de saber o momento certo né de repente o cara acabou de ter uma perda familiar o cara acabou de ter um problema eu vou abordá-lo de uma forma diferente ele já entra naquela questão daquele livro lá do comunicação não violenta né que tem você vai juntando essas coisas é um repertório né tudo agrega e tudo acaba usando para o seu trabalho acho que a gente tem a felicidade né ou a sorte ou seja lá como quiser chamar de na área de TI por exemplo você faz uma formação de tecnologia lá na faculdade às vezes nem faz faculdade e aí você tem N caminhos que seja lá pelo que motivo for você acaba trilhando então eu acabei caindo num caminho de desenvolvimento depois pra agilidade você na área de qualidade tem gente que começa vai pra área comercial negócios etc assim todo mundo se formou em computação ou nem se formou e aí a computação consegue te dar um universo de papéis e de conhecimento ali que você vai acabar se especializando em algum e aí a gente mergulhando num papel a gente ainda tem mais caminhos ainda pra trilhar porque por exemplo se você pega um Agile Coach eu sou um Agile Coach conhecido aí hoje do pessoal por ter trabalhado com Kanban os maiores cases meus compartilhados são com Kanban tem outros que são mais voltados por exemplo a DevOps tem outros que são mais voltados a pessoas comunicação não violenta coaching team building então você vê que mesmo dentro do papel de Agile Coach você ainda consegue ter especialidades ali e é lógico é importante ter um grande repertório uma caixa de ferramentas ali com bastante coisa pra usar mas você acaba assim se direcionando e focando em alguma coisa e acho que isso que é o bacana da nossa profissão como uma coisa em níveis granulares diferentes você vai se especializando e tem espaço pra todo mundo até aí é uma bolha pra falar a verdade se a gente for pensar em outros mercados e tal a gente é muito privilegiado sim o Fábio tá falando aqui acredito que leitura é momento já comecei a ler um tema e parei hoje leio sem bloqueios do passado não entendi bom se for pra falar de leitura eu não sou a melhor pessoa porque se tem uma coisa que eu me envergonho é que eu não leio nada eu também eu também com palestra aula você quer que eu aprenda um negócio é me dar uma aula deixa eu fazer as perguntas e me dar uma aula eu leio é lógico que eu leio né livros aí importantes e tal mas se você me falar esses dias até teve um post no linkedin onde uma pessoa agrupou lá várias referências de pessoas inspiradoras aí do mundo da agilidade né o Rodrigo Yossin o Rodrigo Yossin o Alexandre Magno acho que o Rafael Albino também estava muitas pessoas que a gente admira e aí cada um falou dez livros que se inspiraram na carreira ainda bem que não pediram pra mim porque eu não ia chegar aos dez entendeu eu me envergonho se eu tiver um filho eu não quero que ele seja assim mas a gente tem que entender que as pessoas aprendem de forma diferente eu não aprendo lendo livro é eu também tenho dificuldade com leitura e agora mais na pandemia que eu estou em casa com duas crianças pequenas e um adolescente mas eu tentava ler quando eu ia pro trabalho que eu pego o ônibus aqui da meia hora até o trabalho então era leitura na ida leitura na volta e nos anos anteriores eu coloquei como meta de ano ler 12 livros ao ano e aí eu me deparei com um colega que disse que ele ia 4 livros por mês eu falei você quer me matar né cara eu estou querendo ler 12 livros no ano e você querendo falando que lê 4 por mês o seu o seu instagram o seu instagram está travado aqui pra mim o seu está travado pra mim está travado espero que pra quem estiver assistindo não esteja a gente está chegando no final aqui de uma hora e o instagram cai em uma hora mas cara eu acho que foi legal o bate-papo aí contigo se tiver mais alguma coisa que você queira falar aproveita aí que a gente está nos últimos minutos antes que o instagram nos derrube eu quero mandar um abraço pro pessoal aí falar que eu continuo trabalhando aí com o pessoal do Brasil também tem essa questão dos treinamentos tem os eventos que eu busco participar se alguém tiver interessado em entender um pouco mais como é o mercado nos Estados Unidos aqui é um complicador a questão do visto né não é tão fácil assim você falar bom quero trabalhar nos Estados Unidos vamos lá enfim você precisa ver aí a questão de como vir pra cá se é uma transferência interna dentro da mesma empresa às vezes é mais fácil conseguir um emprego aqui do nada pra ser contratado acaba sendo um pouco mais difícil mas enfim se tiver essa curiosidade se quiser é só me chamar aí a gente vai conversando se quiser fazer o treinamento kanban lá no site também tem o botão do meu whatsapp ah Sumana quero tirar dúvida não entendi o treinamento não entendi se é pra mim quero ver aqui como que eu pago isso como que a gente pode fazer me dá um toque o meu compromisso é que vocês aprendam eu gosto de ensinar não sou um emissor de certificado pra mim isso é o que menos importa no momento é querer monetizar aqui impressão de certificado eu quero que as pessoas aprendam e eu me comprometo com isso eu tento dar o melhor de mim ali pra que as pessoas aprendam então quem quiser conhecer mais de kanban é só me chamar a gente tem as filmas abertas aí é dia 12 é 12, 13, 14 ou 13, 14 e 15 14, 15 e 16 de outubro nenhuma das duas 14, 15 e 16 isso e tem desconto até sexta-feira então se alguém quiser reservar sua vaga aí me avisa porque realmente são poucas pessoas porque é um vamos dizer é uma experiência intimista o treinamento eu procuro ali dar atenção pra todo mundo de forma individualizada bacana em breve eu quero estar dentro dessas turmas aí tá convidado e estão falando aqui que a imagem no Instagram tá travando a gente já identificou aqui pra mim deve cair também mas é isso cara muito obrigado pelo bate-papo aí e e vamos vamos crescer junto aí vamos aprender junto tiver alguma coisa pra que a gente possa contribuir aqui divulgar o treinamento pode mandar pra mim aí a gente divulga depois a gente fala mais sobre isso também e é isso aí cara muito obrigado pelo bate-papo valeu agradeço o pessoal que ficou com a gente qualquer coisa é só chamar LinkedIn Instagram onde for importante a gente compartilhar valeu abração tchau 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 galera obrigado tchau tchau valeu galera tchau tchau tchau